Aí, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá Meu amigo aqui, Fabinho, junto com o Diogo, Diogo e o outro Cachaça, estamos aqui na parada, olha, o Cachaça Por que você está falando em frente do nosso conjunto aqui? O Cachaça, que a sua roupa está desde ontem, passa o SP Passa o SP, tá tudo combinado, sapato marrom, calça verde, camisa vermelha Olha o olhar dele, olha Meu apelido é Alca Gema Olha de 43 Seu nome é Alca Gema, apelido Alca Cháça, 1,70m Olha aí, o cara é muito bonito, tu é doido, dá pra ir pro pão modelo Agora vamos com meu amigo viciado aqui na sala, meu amigo Patinho Olha aí, olha aí, ó Basta o SP no controle Olha a cara dele como fica Agora meu amigo, meu amigo, que ele soltou uns e outros aromas, cheiroso Tobinho, com Tobinho Agora vamos ver aqui a barredora Depois da festa, olha o que acontece Agora como você se sente aqui com as donas da casa Sem palavras Sem palavras Sem palavras Essa é a situação Virei agora a gari, tá Meu filho está ali sentado, está na cara da outra A dona Maria do Carmo aqui, está aqui A dona da festa O rapaz que gozaram na cara dele Gozaram na cara do rapaz O rapaz que gozaram na cara dele Vem cá meu amigo, dá uma palavrinha com a gente aqui Vem cá meu amigo Vem cá meu amigo, dá uma palavrinha aqui Agora vamos aqui da dona da festa Olha foi ótimo, foi tudo bem, foi muito legal, foi tudo joia, foi sensacional Agora vamos aqui O Biel O Bielzinho Aê moleque Vanessa está varrendo aqui Catiane Vanessa especialmente de coração Varrendo aqui na cena Vanessa, olha aí, olha a situação Tá encerrando, encerrando Eu vou acolher dois varrendo Vai de gagaria aqui Encerrando agora, voltamos com o meu amigo Com o meu amigo Ô cachaça Olha aí, ó Dá um sorriso, dá um sorriso Levante aí, levante, levante Agora Isso Fechar com chave de ouro Vamos com o meu amigo que estava brocado hoje aqui Meu amigo, meu amigo, tomou um copo de cerveja O que é que você fala a respeito disso? Como foi tudo? E do rapaz? Depois de uma linda partida minha, né, como sempre Mas por que você saiu logo no primeiro tempo? Por que bateram na pereba Sabe como é que é, né, jogador bom é assim E aí, olha o carro, olha o carro Olha o carro Vai, vai, vai Encerrando com o meu amigo Jogando videogame, se for fight Olha aí, ó Esse E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.